Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar com substantivos, determinantes, modificadores e preposições. Como identificá-los em um texto? Para isso nós vamos ler aqui o parágrafo de um conto chamado O Grilo do Godofredo... Deixa eu ver aqui o nome do autor completo que eu não decorei, é o Godofredo Rangel. O Godofredo Rangel. Nós vamos ler aí um parágrafo e aí nós vamos trabalhar como encontrar esses termos e como eles ajudam a construir os sentidos das frases dentro do parágrafo. Vamos ver aqui o texto. Apareceu, não sei como, aquele grilo em meu gabinete de trabalho. Apareceu não é bem o termo, porque eu apenas lhe sabia da existência pelo trilo agudo que incansavelmente emitia. Levado ao acaso de seus pulos incertos, extraviara-se, talvez, e ali fora parar e ficar em meu gabinete. Não chegou a crer que ali estivesse por solidariedade, afeição ou outro sentimento assim fraterno, pois seu cri-cri percociente era repassado de angústia, possuía como o timbre dilacerante de quem implora socorro. Antes de nós irmos propriamente para a atividade, algumas palavras aqui, seus significados. Emitir, você sabe o que é emitir? Emissão é som, emissão de som, né? O que som ele fazia? Era o trilo, aquele som característico do grilo. O trilo do grilo, olha aí, o trilo do grilo. Extraviara-se, perdera-se. Cadê? Qual é a outra palavra que eu queria ver com vocês? O significado acri-cri. Esse cri-cri é justamente o barulho. E a palavra percociente significa aquilo que fere, um som agudo, repassado de angústia, o quê? Timbre, todo mundo sabe o que é timbre. E a palavra dilacerante, que é como uma dor aguda, torturante. Olha só que texto, né? Vamos lá, vamos primeiro começar identificando os substantivos do texto. Você já sabe o que é substantivo, classe de palavras que nomeia seres, coisas, sentimentos, ações. Geralmente ele vem acompanhado de artigo, perdão. Ou então pode ser que na frente do substantivo haja um pronome. Vamos ver aqui os substantivos. Apareceu não sei como aquele grilo. Olha aqui o primeiro substantivo, o grilo. Outro substantivo, gabinete, de trabalho. Outro substantivo, termo. Substantivo, existência, trilo, acaso, pulos, gabinete. Tem mais? Aqui, ah, solidariedade, afeição. Sentimento, cri-cri, angústia, timbre e socorro. Eu acho que esses são os substantivos que eu encontrei. Grilo, gabinete, trabalho, termo, existência, trilo, acaso, pulos, gabinete, sentimento. Como é que eu consegui identificar os substantivos? Foi simples. Primeiro você percebe que eles estão aqui nomeando seres, coisas, sentimentos. Grilo, termo. Termo seria o mesmo que palavra. Nesse caso aqui, existência, pulos, gabinete, solidariedade. Aqui está nomeando uma atitude, afeição, atitude, sentimento, essas coisas. Angústia, socorro. Uma outra coisa que ajuda-nos a identificar o substantivo dentro de um texto é que geralmente eles vêm acompanhados de, antes deles, ou vem um artigo ou talvez um pronome. Olha aqui o aquele, o pronome, o artigo, meu pronome. Aqui não tem, né? Aqui não tem também, está sozinho. Vamos agora para a segunda parte. Uma vez que eu identifiquei os substantivos, vamos ver agora os determinantes. Isto é, se o substantivo está acompanhado de artigo, numeral e pronome que estejam especificando. Para isso, eu vou, para isso, perdão, eu vou usar agora um pincel de cor vermelha e vou sublinhar todos os determinantes que estiverem ao redor desses substantivos. Vamos lá, grilo, aquele. Olha aqui, um pronome. Gabinete, tem aqui o pronome meu, outro determinante. O termo, artigo, determinante, da existência. Aqui nesse da existência, eu tenho a preposição de mais o artigo a. Então, tem um artigo a aqui que é um determinante. Pelo trilo. Esse pelo trilo, aqui pelo, eu tenho uma contração da preposição por mais artigo o. Esse artigo o é um determinante. Determinante que está aqui ao lado do substantivo trilo. Levado ao acaso. Olha aqui uma outra junção. A preposição a mais o artigo o. Nesse caso aqui, nós não temos uma contração. Nós temos uma combinação de um artigo e preposição. Ao acaso pelos seus. Olha aqui um outro pronome. Meu pronome. Olha aqui, pronome. Determinante de gabinete. Solidariedade, afeição, não tem. Outro sentimento, outro. Pronome. Ao lado de sentimento aqui, de angústia, aqui não tem. Não, não, não. Com o timbre. Socorro, não tem nenhum determinante ao redor. Agora vamos ver os modificadores. Modificadores, adjetivo ou locução adjetiva. Vamos lá. Aquele grilo em meu gabinete de trabalho. Aqui, esse de trabalho, ele está funcionando como uma locução adjetiva de gabinete. Deixa eu colocar aqui, locução adjetiva. Vou só abreviar. Não dá pra escrever aqui, adjetiva. Muito bem. Não é bem um termo, porque da existência pelo trilo agudo. Olha aqui um adjetivo, ó. É um modificador. Acaso de seus pulos incertos. Outro modificador. Estou pegando os modificadores e colocando duas linhas abaixo, sublinhando. Meu gabinete. Não, não tem sentimento assim fraterno. Olha aqui, ó. Modificador, porque esse fraterno está se referindo ao sentimento. Fraterno, modificador de sentimento. Cri-cri percussiente. Esse percussiente é outro modificador. Vai marcando aí. Repassado. Era repassado de angústia. Possuía o timbre dilacerante. Outro modificador de quem implora socorro. Muito bem. Aqui foram os modificadores que nós encontramos. Eu coloquei duas linhas abaixo. Sublinhei. Linha dupla. Aqui nós temos uma locução adjetiva. Gabinete de trabalho. Funciona como adjetivo. Por isso, uma locução adjetiva. Porque são duas palavras com o sentido de adjetivo. Onde mais nós encontramos adjetivo ou locução adjetiva na qualidade de modificador do substantivo. Incertos, adjetivo de pulos. Agudo, adjetivo de trilo. Encontramos também o fraterno, adjetivo de sentimento. Encontramos percussiente, adjetivo de cri-cri. Portanto, outro modificador. E dilacerante, modificador, o adjetivo de timbre. Por último, para concluirmos a aula, vamos ver agora as preposições. Aí eu vou marcar aqui. Vou circular as preposições e já vou dizendo qual seria a relação de sentido que elas estabelecem. Não sei como. Aquele grilo. Em meu... Eita, bati aqui. Em meu gabinete. Esse em meu gabinete está dando a ideia de lugar. Vou colocar bem aqui. Lugar. Em meu gabinete de trabalho. Esse de trabalho está dando a ideia de finalidade. Não deve ter na lista de vocês essa ideia de finalidade, objetivo. Mas eu já estou destacando aqui. Ali estão algumas, né? De várias outras. Não lhe sabia da existência. Esse da existência, esse de aqui, está dando a ideia de circunstância, situação. Deixa eu colocar aqui. Circunstância. Ou situação. Vou colocar aqui por cima mesmo. Da existência. Pelo acaso. Pelo acaso de seus pulos incertos. Pelo acaso de seus pulos incertos. Da ideia de modo. O modo como ele pulava. O modo foi pelo acaso que ele percebeu o grilo ali no seu gabinete. Extraviar-se talvez ali for a parar e ficar em meu gabinete. Em meu gabinete. Ideia de lugar. Não chego a crer que ali estivesse por solidariedade. Esse por solidariedade. Eu coloquei até aqui uma observação da ideia de causa, né? Qual a causa? Era por solidariedade? Afeição ou outro sentimento? Pois seu cri-cri percussente era repassado de angústia. Modo possuía como o timbre de lacerante de quem implora socorro. Esse de quem aqui implora socorro parece da ideia de situação, né? Situação. Muito bem. Vamos agora repassar aqui. Apareceu não sei como aquele grilo em meu gabinete. Em meu gabinete. Preposição em ideia de lugar. Gabinete de trabalho. Finalidade. É o gabinete de trabalho. Ou a finalidade daquele gabinete. Apareceu não é bem o termo, porque eu apenas lhe sabia da existência. A ideia de circunstância, né? Situação. Pelo acaso de seus pulos incertos. Modo. Pelo acaso. Modo. De seus pulos incertos. Modo. De. Dando ideia de modo. Extraviara-se talvez ali e fora parar e ficar em meu gabinete. Ideia de lugar. Relação de sentido de lugar. Não chego a crer que ali estivesse por solidariedade. Causa, né? Ideia de causa. Qual é a causa? Foi por solidariedade? Ele não tem certeza. Afeição, outro sentimento. Assim, fraterno. Pois seu cricrida. Onde mais? Ah, sim. Repassado de angústia. Modo. E aqui eu coloquei como situação. Se permanecer alguma dúvida, mande sua dúvida. Tire sua... Essa dúvida aqui, acaso, permaneça, né? Pelo fórum. Lá no GR8. Ou então você pode fazer a pergunta por e-mail. E nos vemos na próxima aula. Até mais. E nos vemos na próxima aula. Obrigado.